Fim de ano é sempre a mesma história. Férias para alguns, trabalho para outros. E para a Polícia Rodoviária Estadual, o trabalho foi dobrado, já que este ano houve um aumento no número de veículos trafegando pelas rodovias da região. E se houve um aumento no número de veículos, consequentemente há também o aumento das imprudências no volante. Este ano, segundo a PRE, a campeã foi o excesso de velocidade na pista. Em um comparativo com o mesmo período do ano passado, foram registradas 1.065 imagens de radar. Enquanto que em 2021, foram somente 667. Em se falando de teste etilométrico, então, este ano mais que dobrou. Foram registrados 137 contra 6 no ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, este ano houve um aumento significativo no número de veículos abordados e também nas infrações por imagens de radar. Porém, o número de pessoas feridas em acidentes nas rodovias diminuíram. Este ano, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 15 pessoas feridas, diferente do mesmo período do ano passado, onde foram registrados 26. Bem, então, nós fechamos ontem a operação natal que ocorreu no estado do Paraná, pela Polícia Rodoviária. Na área específica da 4ª Companhia, que abrange toda a nossa região noroeste, nós tivemos aí o registro de 14 acidentes que nós tivemos em nossas rodovias estaduais. Fazendo uma comparação já com 2021, foi a mesma quantidade. Quanto à questão de mortes, foram iguais. Infelizmente, tivemos três mortes em 2021 e nessa operação natal, nesse período específico, também tivemos três pessoas que acabaram falecendo. Mas houve uma diminuição na quantidade de pessoas feridas, a qual este ano foram apenas 15 pessoas que acabaram se ferindo, em comparação a 2021, que foram um total de 26. Então, isso demonstra a ações que foram realizadas pela Polícia Rodoviária. Claro que o ideal é chegarmos a um número baixo, zero, na verdade. Esse é o nosso ideal. Claro que não depende exclusivamente da Polícia Rodoviária, e sim da concentração dos nossos condutores que trafeguem nossas rodovias. Outro aspecto também que a gente frisou no começo e salientamos aí, dentro dos resultados, nós tivemos aí um total de 1.065 capturas de imagens, que são operações radares que são realizadas aí nas nossas rodovias. Então, mais de mil pessoas foram autuadas por excesso de velocidade, o que demonstra ainda que, mesmo com a concentração, o trabalho da Polícia Rodoviária, algumas pessoas insistem ainda em cometer esse tipo de delito, que é um dos fatores aí de causa de acidente em nossas rodovias. Então, isso é uma questão muito importante, é ser salientado aí e mostrar que essas pessoas aí devem se conscientizar e dirigir com prudência.